É o Pânico dos Flux Um advogado com e um salário com o jornalista Um advogado com e um salário com o jornalista Esse é o DJ J2 no toque do Matela Eu sou o menor JC e vou te passar louca a vida Esse é o DJ J2 e te passa louca a vida Esse é o DJ J2 e te passa louca a vida Nunca vi isso na vida Eu nunca vi isso na vida Nunca vi isso na vida Um advogado com e um salário com o jornalista Um advogado com e um salário com o jornalista Um advogado com e um salário com o jornalista Um advogado com e um salário com o jornalista Esse é o DJ J2 e te passa esse porra Esse é o DJ J2 no toque do Matela